Hoje venho falar de uma pessoa muito especial O seu nome é Lourdes, da terra do Carregal Minha grande amiga, querida e tal Com coração gigante, seu marido é igual Pois sempre nos reunimos no almoço semanal Falamos de tudo pouco, de muita coisa e tal Damos muitas risadas em união de três casais E no final constatamos quem é que come mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Agradeço a você que ouviu até o fim Isso é só um miminho que eu ofereço pra ti Lá, 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 lá Obrigado.